Mundo paralelo, hoje eu vim aqui descobrir qual é o mundo paralelo do mestre Nico, olha a cara dele. O Luiz falou aqui, caramba, que raio de prato é esse que o mestre da percussa arrumou? Muito bom! Isso é uma antena parabólica. Olha lá! Foi jogada na rua e eu reciclei. Só no Cultura Livre, você já viu ele com Beto Vilares, com Alessandra Leão, com Siba. E a tropa formou na frenteira, caiu na trincheira, não reclame à toa. E a tropa formou na frenteira, caiu na trincheira, não reclame à toa. Qual que é o mundo paralelo, Nico? Rapaz, o mundo paralelo é mergulhar nos meus rabiscos, é um momento que eu gosto de ficar só, é um momento que eu fico comigo mesmo. Faço as coisas e guardo pra mim, geralmente eu não mostro nada, só mostrei pra você, porque foi... Só pra mim, em segredo, eu não vou mostrar pra ninguém, Nico, fica tranquilo. Esse desenho aqui eu fiz com a minha filha, é um pedaço meu e um pedaço dela, da Helena, que eu tenho uma de 12 anos. E esse aqui foi quando a gente voltou de Malabro, fui tocar com o Siba lá na África e eu fiquei, vi muita coisa tendo dessas coisas lá, eu fiquei muito louco com isso. Mas além dessas coisas que você faz pra você, você faz coisas pro mundo também? Ah, eu faço, 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 faço. Isso aí é quando é intimado a fazer um encomenda, aí eu mergulho de outra maneira. E que encomenda foi essa? Isso aí foi o esboço da capa do disco de Siba. Ah... Ele sentou, ele me deu um susto, ele falou, olha, vamos fazer a capa do disco, do baile. Eu falei, poxa, eu nunca faço coisa pra maracatu, eu bordo gola, faço estandarte, quando eu recebo encomenda de estandarte eu faço, mas isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Isso aqui é, e quando ele falou, eu falei, puta merda, que responsa fazer um disco teu, além de ser fã seu, né, desde o Mestre Ambrose, pra mim é uma grande honra, pra mim é o primeiro trabalho que eu vejo, meio exposto num disco, né. E como ficou, cadê? Tem aí? Tem, tem, ficou, o resultado final é esse aqui. Ah, tá aqui. Siba de baile solto. E você fez também, ou você só desenhou essa daqui? Eu fiz o chapéu, fiz o chapéu, ajustei a saia, né, e todo o figurino mesmo, tudo isso aqui foi a gente que fez, né. E eu que fiz isso aqui, eu bordei, eu fiz toda a maçã de ferro e tal, arame. Como a gente faz pro maracatu, né, a gente pensou dessa forma. Eu queria que você fizesse uma relação entre tocar e desenhar, dá? Jesus, dá, dá, dá. Aqui é mais a minha intimidade, né, isso aqui é mais a minha intimidade mesmo. Mas a música é mais uma, é, é um outro lá, é um altaválvulo lá de escape, é um, é onde, é, é onde eu me entrego. Mas é onde eu me entrego mais é aqui, porque aqui sou eu e eu mesmo. Se eu tô com outra, se eu tô fazendo uma música pra mim, então é minha. Se eu tô trabalhando com as outras, então é uma música de fulano que eu tô tentando trazer a realidade do que ele imaginou. Então a música é dele, a ideia é dele, tá, a concepção e tal. Então eu sou funcionário daqui, ó. Aqui eu sou funcionário disso. A gente é pura, ponta de lança, estrondo, macho macia. La, 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 la Obrigado.